Salve galera! Hoje não é do BIMIN o negócio, certo? Esse vídeo, tá? Eu vou fazer uns vídeos esporádicos pra mostrar algumas mandingas, uns paranauês do ECMAScript 6, né? Nosso conhecido ES6, tá? Para você entender alguns códigos que verá pela frente também no curso do BIMIN, tá certo? Então o nosso primeiro vídeo de abertura é um negócio que eu vejo que a galera não conhece, mano. E eu uso bastante, até pela ser um programador preguiçoso, que todo mundo sabe que ser programador preguiçoso é ser um programador bom, né? Depois eu conto isso aí por quê. Mas eu quero mostrar pra vocês então como fazer um atalho, tá? Opa! Fazer um atalho bem simples nos atributos. Quando você tem um objeto que tem funções que o mesmo nome é o atributo, tá? Vamos criar aqui, ó, uma função fn1, certo? Ela vai ser um console.log simples, tá bom? Só vou mostrar o conceito pra vocês. Então vamos colocar aqui, opa! Vamos colocar o nome dela, só, beleza? E vou copiar aqui então, criar a função 2, né? Fn2, tá bom? E aí o que que acontece? Agora, eu vou criar um objeto. Ó, meu objeto, tá certo? E aí o que que eu vou contar com ele, ó? Eu tenho meu atributo, que é a fn1, que eu vou passar pra ela fn1. E eu tenho fn2 e eu vou passar fn2. Quantas vezes você não faz isso? Quantas vezes você já não viu um objeto desse, meu filho? Fala pra mim. Né, ó, meu objeto .fn1 vou chamar e a .2 também, né? Tudo bem? Olha aqui, ó, tá bom? Console.log, coisa simples. Vamos ver aqui. Ô, filha do Marquinhos. Vamos aqui no meu terminalzinho, ó, tá? Ó, node index, js, fn1, fn2. Beleza, claro, isso daí a gente já conhece isso. Vai tomar no seu cu, rapaz. Tá, então eu vou mostrar agora, ó. Tirei, tirei o nome do atributo, só preciso passar o nome, sem dois pontos. Tá? Salvei, vamos ver. Tá aí, ó, mesma coisa, galera, mesma coisa, ó. Ó, só precisa fazer isso. Se você tem o mesmo nome, quer dar o mesmo nome no atributo que é a sua função, por exemplo, você só precisa utilizar o nome da função, tá? Fica aí essa dica, né? Eu não sei qual que vai ser a periodicidade desses vídeos, mas sempre que eu ver alguma coisinha que tá nos códigos e a galera não conhece muito bem, então eu vou fazer um vídeo bem rápido como esse pra dar essas dicas, tá bom? Até a próxima, galera. Bimim!